Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vim trazer um bolo para vocês, feminino, muito, muito lindo. E eu espero de coração que vocês gostem. Aqui nós temos um bolo 10x10, tá? É um bolo bem pequeno. Ele vai dar em torno de 1,2 kg a 1,1 kg só. Fiz uma pré-camada. Agora eu fiz a aplicação do chantilly e vou começar o alisamento. O alisamento é de cima para baixo, tá? O bolo vai ser totalmente lisinho mesmo, tá? Do jeito. Porque eu vou fazer um texturizado dele de Ave Cake. Gente, essa textura é uma textura muito, muito linda. Gosto muito de fazer esse texturizado no bolo. Deixo um charme, uma delicadeza muito linda. Aqui com a espátula totalmente lisinha, tá? Sem textura. Vou passando no bolo. Essas esquinas, essas esquinas imperfeitas que subir, eu vou retirar, tá? Com a mão bem levezinha, vou fazer a retirada dessa quina imperfeita que subiu. Aonde eu vejo, gente, que eu tiver a imperfeição na lateral, eu vou dar uma furadinha, tá? Porque pode ser que seja um bolinho de ar. Dou uma furadinha, adiciono mais um pouquinho de chantilly e passo novamente a espátula, tá? A espátula sempre levezinha, tá? Pra poder retirar essas esquinas que subiram. Porque se você passar com uma leve pressão, o chantilly vai formar a barriga. E isso a gente não quer que forma, né? Fazendo efeito espiral em cima, né? Pra deixar aquele charmezinho em cima. Não deixar totalmente liso. E agora aqui, gente, com a espátula mega limpa, tá? Eu vou subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, tá? Até chegar lá em cima. Eu não levo a espátula reta lá em cima. Então, eu vou fazendo como se fosse cobrinha, entendeu? Subindo a cobrinha. A espátula, gente, ela não pode estar totalmente encostada no bolo. Ela tem que dar uma leve inclinação. Desculpa o barulho. Então, tipo, a quina, o finalzinho da espátula pega bem pegadinho e o restante não pega, tá? Então, não tente colocar totalmente a espátula, tá? Dá uma leve inclinação na espátula pra conseguir fazer esse heavy cake bem legalzinho, tá bom? A espátula nunca pode fazer uma pressão muito constante, tá? Muita pressão pra não correr o risco de tirar muito chantilly. Ou mostrar o fundo. Ou fazer... Ou ficar com um monte de pedaço de chantilly espalhado por heavy cake, tá bom? E esse, gente, é o resultado final. Olha que lindeza de topper, que lindeza de heavy cake. O bolo tá mega lisinho, né? Bem hidratadinho o chantilly. E é isso, minha gente. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau!